Neymar e Bruna Marquezine tomam decisão em Paris, se você não estava por dentro desse babado, vem comigo que eu vou te explicar todos os detalhes agora mesmo. Meus amores, a cantora brasileira Anitta agradeceu a indicação para o America Music na categoria de melhor artista latina. Abre aspas, muito feliz pela minha primeira indicação e melhor cantora latina, muito obrigada, fecha aspas, publicou a Poderosa no Twitter na última quinta-feira. Anitta, gente, tem sido lembrada pelas grandes premiações da música mundial e ainda nesta semana a MTV Europeia nomeou Anitta para a categoria de melhor artista latino no European Music. Lembrando ainda, pessoal, que este ano Anitta já recebeu um Vimei da MTV americana, sendo a primeira brasileira a conseguir o feito. Pois é, gente, Anitta comemora a primeira indicação ao America Music. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião. Além disso, meus amores, surgiram alguns comentários de que Neymar e Bruna Marquezine tomaram decisão em Paris. Pois é, gente, de acordo com alguns fãs do casal, eles teriam resolvido se casar no civil. Até o momento, nada foi confirmado. Neymar e Bruna Marquezine não se manifestaram a respeito desse assunto. Mas e aí, gente, será se realmente o Neymar e a Bruna Marquezine realmente decidiram se casar? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, pois é muito importante para nós. Se ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações, que a qualquer momento voltamos com mais novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho